E aí moçada do Facebook, um pouquinho do nosso ensaio aqui pra vocês, meu endereço. Um, dois, três Um, dois, três Eu vou lhe dar o interesse onde moro Será meu gosto se você me visitar Pelo caminho onde a júri te passeia Mais ou menos água e meia O sol penetra entre as folhas da canteia Vai formando na areia Viu desenhos pelo chão E logo adiante quando vale arubado Pode tirar o sapato pra passar o riveirão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada E tampouco contra a mão É lua branca, um farol da avenida Mas eu na estrada batida Que existe no meu sertão A grama verde é o casete da chegada O brilhado manso Combina o rão do coelho O vento agita A copada na palmeira Como se fosse bandeira A cheia vem meu guia Não bata a noite Passa a cordeira E a pancada na padeira Machuca meu coração Lembra a batida Que alguém deu na despedida Fazendo pra minha vida Morada da solidão Meu endereço não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tampouco contra a mão É lua branca, um farol da avenida Clarão da estrada batida Que existe no meu sertão Lindo!